Quanto tempo faz O meu corpo querendo o seu corpo E eu já não mando em mim Aí me jogo nos seus braços Fico louco de desejo Todo mundo some É só você que eu vejo Eu não consigo controlar a minha emoção Ainda me sinto dominado por essa paixão Aí me jogo nos seus braços Fico louco de desejo Todo mundo some É só você que eu vejo Eu não consigo controlar a minha emoção Ainda me sinto dominado por essa paixão Quanto tempo faz Que a gente não se vê Tentei deixar pra trás O que eu sinto por você Mas toda vez que te vejo Não tem jeito É sempre assim O meu corpo querendo o seu corpo E eu já não mando em mim Aí me jogo nos seus braços Fico louco de desejo Todo mundo some É só você que eu vejo Eu não consigo controlar a minha emoção Ainda me sinto dominado por essa paixão Aí me jogo nos seus braços Fico louco de desejo Todo mundo some É só você que eu vejo É só você que eu vejo Eu não consigo controlar a minha emoção Ainda me sinto dominado por essa paixão Dominado por essa paixão Ainda me sinto dominado por essa paixão Obrigado.